A gente precisa falar de ética em todo lugar. A gente precisa falar de ética na escola, precisa falar de ética em casa, precisa falar de ética nas empresas. Isso é um grande diferencial do Colégio Batista. A gente conversa de ética também na escola. A gente pensar, sobretudo do ponto de vista ético, de pensar em empatia, de pensar no outro, como um princípio, foi se tornando, no final das contas, uma profissão. Hoje a minha profissão, que é tanto de consultor de integridade, uma coisa impensável há um tempo atrás, e ela é super pertinente hoje. Pisar aqui no colégio de novo me dá uma série de recordações muito boas, de uma estrutura muito boa, para se destacar, para ser o melhor aluno ou melhor aluna. Aliás, propósito é uma palavra importante para as gerações mais novas, como a minha, inclusive, né? Porque, no final de contas, a gente não é robô. E dentro dessa humanidade, esses valores e princípios, sobretudo éticos, também nos ajudam a construir um ser humano melhor e que vai me transformar num profissional melhor. Obrigado. Obrigado.